Aí, negão, padarinho francês é boulangerie. Cadê boulangerie? E aqui é um supermercado com o nome... Picardia. O que significa Picardia em português? O que significa Picardia? Picardia é cartão, pio de pica. Aqui vem de pica, pô. Não, só pode pagar... Pirocardia, igual xerecardia. Exatamente, só pode pagar mostrando pão. Vamos na padaria ali. Pessoal, ele não acreditou que aqui não tem pão francês. Entra pelo outro lado. Bom dia. Bom dia, não, é bonjour, cara. Ah, entendeu. Como é que fica, Mago? Bonjour. Tenta falar em inglês. Ou em português. Isso aqui é um pão francês. Isso aqui é um baguete. Então, pega um baguetão. Bonjour. Bonjour. Bread. 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 Bread francês. Em Brasil. Bread. Baguete. É o bread. É. É o pão francês. Isso é baguete, cara. Não é pão francês, não. Você sabe o que quer dizer o pão francês? A receita é água, farinha e sal. E ela é protegida pela União Europeia. Você não pode chamar nada de pão francês que não tem receita original. Ah, tu entende de peru, né? Não paga essa porra aí. Vou parler português assim. Geralmente o francês bota debaixo do braço. Porra, aí vai ser foda, velho. É verdade. Já pagou? Calma, cara. Ih. 40. Caralho. 6 euros o bagulho. Peguei. 6 euros o pão, mano. Você combina? Não, você... 1,10 euros arrombado. Está agressiva, é verdade. Ela é bonita, olha. Já disse que tu é muito bela. Olha que linda. Ah, abre o japonês também. Muito bem, muito bem. Ah, se abre o japonês. E eu te vi, estou falando inglês, francês e agora espanhol. Minha irmã não levou essa mulher. Está falando... Ele é... Ele é blogger com o Brasil, YouTube. Obrigado. Obrigado. Tá, agora vamos ali na loja de queijo. Aqui. Aqui. Bonjour. As mulheres estão tão bonitas aqui que dá até... Dá até susto, né, mano? Tu olha as mulheres bem vestidas. No Rio as mulheres já andam tudo peladas aqui. As mulheres bem vestidas e bonitas. Mano, você está totalmente escrachado, feio. Mano, tu não vai andar do meu lado assim, não, cara? É para tu ser meu segurança. Ué, mas aí... Você não tem cara de segurança. Você tem muita cara de bobo. Daqui para frente eu te... Como é que eu tenho cara de bobo, porra? A polícia... Vamos lá no queijarinho. Caralho, eu estou falando de bagulhinha. Vamos lá, comprar o queijo. Já fui parado pela polícia três vezes, mano. A polícia olha para a minha cara e acha que eu sou brabo, mano. Mas, porra, esse negão aí brabo para caralho. E o frango de padaria aí? Frango de padaria? É, porra. Está rodando igual de padaria. Já tenho bagulho para comprar o queijo. Pede um queijo aí para a gente comer no pão. Mussarela. Mussarela, cara. Ué, você vai... Mussarela? Está de búfalo. A mussarela aqui é branca, mano. Ué. Pô, tanto queijo diferente, você vai pegar o queijo de sempre. Ué, pô, que queijo? Um monte de queijo aqui, pô, com a cara estranha de mofado, mano. É verdade. É... Essa você pediu, não, mano. Essa daí vai ser foda, né? Tem uma coisa dessa aqui, ó. Mas é em bolinha, mano. Não, não quero essa mussarela, não. Vou pedir... Tô com o senhor, não? Não. Tô com o senhor, por favor. Ah, senhor, sim, por favor. Bom dia. Bom dia. Um trêfle, frê meu, por favor. Um trêfle, mas. Então... É a primeira vez que a gente tem chêvres franceses. O que você... Comandou. Tudo comandou. O que eu vou pedir? Sim, sim, sim. Tem alguma coisa de cremeux? Sim, cremeux, branco, chêvres... Cinco de trêfles. Então, vamos pegar isso. Eu também. Ah, é o mesmo? Não, não, não. Não, não. Eu vou pegar... Ok. O queijo é preto, mané. Pô, o queijo é preto, mano. Ah, e na verdade a gente precisa de outro pão, cara. Pra eu, tu e o Joe. Você tá de dieta, não? Tô. É isso, sim. Você, tu. Tá de dieta, não? Pode converter, não, né, mano? Não, não, não. Deixa que eu pago. Segura aí. Olha o homem do dinheiro aí. Olha o homem do dinheiro aí. Você, ator, A tua função é comprar, cara, o pão e o... No mercado. A gente tá num lugar mais chique aqui, uma queijaria. Então, deixa comigo. Mas amanhã, você já sabe. Amanhã, você vai na padaria, comprar esse pão aí e no Carrefour comprar o presunto pra nós. Merci beaucoup, mané. Ah, é só o primeiro dia, em primeira impressão? Só pra te ensinar a ser meu caseiro. Ah... Fazer o café da manhã. Quando você acordar amanhã, o café vai estar na tua caminha. Exatamente. Com fruta. Eu nunca pago pra isso. Bom dia, bom dia. Vai ter frutinha, vai ter umas paradinhas. Vai ter até um bagulho pra fazer massagem a você. Vai acordar com massagem, hein? Vamos ali no Carrefour comprar presunto, queijo... E traquinas. Carrefour vem e traquinas. E traquinas. Ô, negão, eu quero um litro de suco de laranja aí pra mim. Maranjus? Ah, aqui que faz? Na verdade, não tem litrão. É, aqui que faz? É. Pega o maior que tem. Esse é o maior que tem. Vamos ver aqui. Deve ser igual cerveja, né? Ih, mané! Aí! Ih, que que é? Que que tem? Vamos ver a massagem sozinha, ó. Caralho! Ainda corta laranja no meio aqui, ó. Cortou. Porra! Por que você tem no jacarão, não, filho? Pega outro aí pro Joe. E pro Joe. Pra mim também, né? Vamos pegar mais outro pra ele. Você já sabe o ritual de manhã. Vem aqui. Suco de laranja. E laranja. Meu caseiro. Caseiro, guarda-cocha, massagista. Massagista, não. Massagista, não. Relaxante sexual. Não, não. Aí é passividade. Aí, ó. 25% de sal a menos, ó. Tem mesmo. Você é tudo fit aí, pô. Ó o barrigão, mas é fit. Aí, 25% é menos de sal. Sal faz mal, pô. Pega aquele ali, superior. Porra! Mas tem que ter mais superior, pô. Superior. É o nome da marca. Não, pega esse daí também. Nós somos três. Tá com pome mesmo. É melhor comprar mais pome. Comprar pome aqui pra ficar com pome. Não, o queijo a gente já pegou. Tem outro assim lá, já. Pô, uma manteiguinha ia bem, hein? Mas tem manteiga, pô, não. Hã? Tem manteiga, ó. Isso daqui é requeijão, né? Mascapone. Isso daqui deve ser manteiga, ó. É manteiga isso daqui. Lava que... Vax. Vax. A vaca que ri, ó. É, é a vaca que ri. É mesmo. Não tem o Batman que ri. Você é a vaca que ri. Deixa eu ver. Essa daqui é... O que é? Origem mesmo. Catupiry. É, catupiry, mano. É, catupiry. Tem manteiga, não. Não, vamos levar esse catupiry aí mesmo. Foda-se. Pra te parar de pedir leite da fonte de manhã, leva esse daqui, pô. Nem todo dia eu tenho leite pra te dar, não, pô. Acabou. Acabou. Um pedaço ali, né? Um pedaço ali. Uma banana. É até palana, minha. Olha a número da séria. Vai com a banana. Aqui é um tipo... Mini, mini, mini mercado. É, um... É, um sac. Sac. É, de bom. Ó, saco aqui é durão, mano. É que tem vez de manhã. Eu vou ver isso lá, e essa eu vou ver isso aqui. E com o que? O saco aqui. Ó. Durou o saco, velho. É pra durar pra seca. Pô, que bonito, mané. Sua cara é bonita, mané. Não, aqui é de pobre. Aqui é o açougue de pobre. Ah, qual é, cara? É bagulho. Sério, do outro lado da rua, o de rico. Vou te levar lá. Porra. Aí. Aqui é o açougue de pobre. Cara, tem vez de até batata palha. Frão caipira, ó. Frão caipira, mande? Aqui, ó. Isso é caipira, ó. Tá com a pele. Porra, linguiça. Choriço, mané. Choriço? Choriço. Choriço. Maneiro, hein? Fazer um almoço. Pegar uma batata palha. Ah, depois. Baratata palha? Hã? Pra que batata palha? Comer pouco batata palha? Ah, é verdade. É que bagulho desse aí, minha gueta, mano? Caralho, boa pergunta. Aguenta não. Tem quanto? 152. Só vou me comprar. O homem todo, né, cara? Porra. Ô, como é que tu come as minas no papai e mamãe? Pô, macete, cara. Tu bota as duas mãos aqui e não joga o peso. Ah, entendi. O peso fica na tua mão, não nela. Isso, como eu tenho uma jeba gigantesca, quase 25 centímetros. É só ir catucando, pô. Qualquer dia eu vou te mostrar na prática. Tá pausudo? É, lógico, né, pô. Mas gordo tem peru pequeno, cara. É, a inveja é foda. Eu vou te mostrar quando chegar em casa, só ver só. Ó, isso é um açougue de rico. Tem até o... Prime Rib. O seu hambúrguer já é pronto. Olha lá, olha lá. Aqueles steaks, um tibone ali, ó. Porra. Caralho, tibone, mano. Vai cozinhar um pra gente, hein? Não é fraia. Que fraco, caralho. Tem que ir virando bonitinho. Tem que selar. Vai dar certo. Caralho, maneiro, hein? Fazer um churrascão na laje, lá? Então, eu falei pro dia que você não fizer o churrascão naquela laje lá. Isso é maluco. Se não fizer o churrascão naquela laje lá, é maluco, velho. É o caipira. Ah, da cor da pele é o caipira? Não, tá meio estilo, né? Pode ser que aqui na França é diferente, né? Geralmente é caipira. Pega inteiro. Pô, maneiro, mano. Fica pra ele ir pedir. E não é caro não, mano. É, não pode converter, né? Converter, fodeu. 15 euros o quilo. Não, tá barato, pô. É como se fosse 15 reais o quilo, na verdade, né? Converter a cor de otário, pô. Converter a cor de otário. Até porque eu ganhei euro. Eu ganhei euro, eu gaste euro, pô. Relaxa que tu tá aí no Brasil pobre aí, tá pagando real, o problema é seu, pô. Será que eu resolvo o teu problema também? Sou Jesus Cristo. Você é foda, mano. Tchau, 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 tchau.